Fala, galera! Olha isso, gente! O tamanho da televisão! Pessoal, o que a gente vai fazer hoje, Daniele? Gente, mostrar o unpacking dessa maravilha! Cara, essa aqui é uma LG NanoCell de 65 polegadas. Olha o tamanho disso, Daniele. Tem quanto aqui? Uns 2 metros de... Eu vou medir, vou colocar aqui no vídeo. Cara, quando eu cheguei e vi o tamanho disso, eu não sabia se eu sorria, se eu chorava. Sei que eu fiquei muito emocionada. É por isso, gente, que nós vamos fazer um unpacking ensinando como tirar essa televisão daqui de dentro, porque não é fácil. Primeiro lugar, gente, separe espaço pra montar. Você vai precisar de muito espaço. Duas pessoas. O que mais, Daniele? Uma chave de fenda? Ah, sim! Gente, onde vocês vão apoiar a televisão, tem que estar muito fofinho, acolchoado. Isso aí é uma coisa que veio na instrução pra estar acolchoado. Vocês vão ver mais um pouquinho aqui na frente, no nosso unboxing, unpacking, que nós preparamos o nosso sofá pra poder tumbar a televisão em cima. Partiu? Partiu! A bicha é pesada. Vamos lá, Daniele. Bora! Vamos começar a operação! E quem é a cirurgiã? Daniele! Gente, eu! Eu sempre fico essa parte. Mostra o bisturi, Daniele. Gente, olha isso! Bisturi! Tô nervosa. Bom, gente, antes da Dani começar, deixa eu dar uma dica pra vocês aqui. Vocês estão vendo essas fitas? Essas fitas são, no caso, que seguram a parte de cima da caixa com a parte de baixo. Vamos ver se vai acontecer a mágica. Gente, eu tô me sentindo aquelas mulheres do Silvio Santos, sabe? Vai, Daniele, cara do Silvio Santos. Que faz assim, ó. Você acaba de ganhar. Você acaba de ganhar, vai ter que ficar caríssima. Gente, eu ficava doida pra ganhar quando a mulher esfregava a televisão. Então vamos despregar a televisão. Vambora. Vamos abrir? Bora! Vamos lá, Daniele. Vamos ver se vai dar certo. Pelo rápido, vamos pegar aqui. Vai! Ó, ó, deu certo, hein? Ó, 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 ó. Gente, funciona. Continua subindo, continua subindo. Maravilha, maravilha. Continua subindo. Uau! Vamos botar isso pra lá. Aqui, gente, dá um corte rápido. Não sei se vocês vão ver. Eu vou mostrar aqui na outra câmera. Quando nós puxamos a televisão, ficou, ó lá, vocês estavam pra ver lá dentro? Cois ou pouco, alguma coisa. Cois ou pouco, alguma coisa. Então deixa eu ir lá dentro tirar. Segurou a caixa aí, ó. Puxa, 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 por favor. Opa! Opa! Esse isopor era pra estar em cima da televisão, tá legal? E quando ele tirou, ele ficou dentro da caixa. Então, fique ligado nisso daí. Ixi! Aqui, gente, ó. Ah, saco com controle. Ó, ó lá, mostra lá pra câmera. Saco com controle, pilha. Pilha. Parece um bombeira, né, Guilherme? Sim, mano, sei lá. Enfim. Ó, isso aqui com certeza faz parte da base. Ah, sim. Sim. Aqui, ó. Deve ser pra montar a base, ó. Então, gente, ó, vamos tirando os isopores. Isopores, tá saindo. Gente, eu acho que agora é a parte mais delicada de todas. Por quê? A gente vai ter que pegar essa televisão que não é leve e a gente vai ter que tombar ela aqui em cima do sofá. Se você não tiver um sofá, uma mesa, mas o importante é que esteja acolchoada. Outra informação importante, cara, isso tá escrito em tudo quanto é lugar da LG. Quando for segurar a televisão, não coloca os dedos na tela, tá bom? Ela é muito pesada. Se você pegar o dedo, tá, e colocar aqui, pode acontecer dos seus dedos estourarem os LEDs, tá bom? Então, muito cuidado. Pega só aqui, ó. Inclusive, eu vi no vídeo, amor, pra você pegar tipo assim, ó, com a mão aberta. Ó, uma coisa legal. Se vocês olharem aqui embaixo, lá, aparecendo aquela câmera lá, tem um lugar aqui pra botar a mão, ó. Estão vendo aqui? Um, dois, três e... Calma. Vamos botar em cima do sofá. Vamos só tombar ela, só tombar. Isso. Opa! Gente, eu acho que essa foi a pior parte. Passou, né, Adão? Nossa, isso aí. Ó. Caraca, heavy metal, hein? Vamos lá, Daniele, o que que veio dando a televisão aí? Mostra pra gente. Vamos lá, vou abrir pra descobrir, vamos lá. Ah, garantia. Opa, garantia, garantia da lei da ordem. Aí também, ó, como usar, funções diversas. Show. Controle remoto. Opa, controle remoto. Bonito, hein? Lindo. Então o controle remoto é inteligente, né? Cabinhos. Cabinhos, vamos ver o que que são esses cabos depois. Pilhas. Pilhas. Parafusos. Gente, vem pilha, graças a Deus. Mais parafusos. Mais parafuso. Isso, ó. Protegido. As duas pontas, ó. Legal, hein? Tá bem bacana. Protegido, ó. Ó, que lindo, ó. Bem bonito. Isso aí vai a parafusada atrás da televisão, isso aí. Acabou? Acabou. Foi isso tudo? Só isso tudo. Bom, então acho que é hora de montar a base, né? Hora de montar. Partiu montar a base. Aqui, ó, gente. Primeiro vamos encaixar essa parte aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Ela encaixa bem firme. Vamos ver. Opa, ó. Deu um clique. Deu um clique. Vamos ver como é que tá aqui por baixo. É. Encaixou bem, ó. Encaixou. O parafuso grande, ele vem aqui mesmo, tá? Pra ligar as duas peças da base, tá bom? Deixa eu ver aqui, gente. Tô sem óculos, ó. Vou só apontar aqui um parafuso, tá? Esse é o parafuso maior. Vou pegar outro parafuso aqui, ó. Só pra deixar apontado, tá? Gente, depois de um parto... Conseguimos. Olha, gente. Vamos falar uma coisa pra vocês? Vou mostrar aqui rapidinho. Tá vendo esses parafusos aqui? Cara, vocês não têm noção. Não sei se tá vendo o foco direito. Esses parafusos, né, Dami? Sacrifício! A quantidade de chave de fenda. Eu tive que usar até achar uma, né? Inclusive quebrou uma. Quebrei uma chave de fenda, tá? Não é mole a parafusar isso aqui, tá legal? Tem que ter muita força. E a chave adequada. Uma chave adequada. A gente não tinha chave adequada. Bom, vamos lá? Fazer um corte aqui, né? Fazer um corte. Deixa eu sair da frente pra poder mostrar. Daqui pra cima, que a gente vai querer aproveitar esse plástico depois. Aqui vai encaixar, né? O... A base. A base, tá? Então a gente vai ver como é que vai fazer agora pra encaixar essa base aqui. Tem que vir assim. Nessa posição, tá? Vem aqui, encaixa a parte de cima e desce. E ó, ficou um acabamento bem bonito, né, amor? Bem bonito, bem bonito. Então, pessoal, já tô aqui já no terceiro parafuso. Graças a Deus, esses aqui são mais fáceis do que os outros. Só pra falar que foi fácil, eu deixei o parafuso cair no lugar errado. Não foi lá, tá vendo? Não, não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Foi. O que a gente leu é, deixa bastante firme. Firme, mas sem quebrar a televisão. Sim. No próximo take, já vamos mostrar a gente colocando a televisão no lugar. Uhul. É, galera. Chegou a hora. Momento tempo. Vamos lá? Vamos botar a televisão no lugar. Deus nos ajude. Vamos lá, gente, força. Coloquei a mão embaixo. Coloquei a mão em cima. Como é que é? Tá bom. Vamos tomar lá pra cá? Vamos. Isso. Pronto. Todo o peso indo na mão de baixo, certo? Certo. Podemos? Podemos. Vamos lá. Vamos lá. Aê. Mais pra trás. Mais pra trás. Mais pra trás. Mais pra trás. Mais. Mais. Olha pra trás. E aí? Caiu? Não caí. Não caí. Vamos lá. Revela, revela. Uhul. Vamos ver. Gente, olha isso. Então a gente vai conectar as coisas lá atrás. E na volta já vamos mostrar a televisão como ligada. Gente, olha isso. Cara, detalha. Dani, aqui, tu mexe o controle. Olha lá. Olha que maravilhoso, gente. Tipo, a parada vai... Ah, que fofo. Dani, chega pra direita. Pra o pessoal entender o que tá acontecendo. Olha lá. Isso, mexe a bolinha. A bolinha. Ela mexe o controle e a parada vai junto. Olha lá, olha. Gente, que viadagem. Ah, cara, muito moderno. Ui, tecnologia. Magicamente mudamos de roupa. Fui capturada, gente, pela televisão. A gente parou de gravar o vídeo. A Daniela ficou vendo a televisão. Até porque tem aqui, meu, recursos de... Deixa eu mostrar aqui o controle remoto. Né, meu? Netflix. Netflix, gente. Tem tudo nesse controle aqui. Não dá pra não ser capturado. E a Daniela ficou vendo coisas no final de semana inteiro. E a gente tá terminando de gravar o vídeo hoje, né? Olha só, gente, que legal. Tem recurso de voz, cara. Deixa eu tirar aqui o mudo, a televisão do mudo. Olha, eu só botei volume. Será que vai sair, Daniela, no vídeo? Vamos ver. Vamos ver se vai sair. Eu vou aumentar o volume. Olha o que eu vou pedir. Ó, estão ouvindo? Vou colocar aqui. Ó, 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 ó. Casal 20RJ no YouTube. Vamos ver se vai. O vídeo Casal 20RJ encontrado para a palavra-chave YouTube. Gente, a televisão ama a gente. A gente ama a televisão. Isso é o futuro, galera. Chegou. Chegou. Galera, a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver qualquer dúvida a respeito da monstruosidade, deixa aqui nos comentários. Mas o que, Daniela? Vale muito a pena, galera. Maridos, uma ótima dica aí para presente de Natal para sua esposa e toda a sua família. Aê! Polishop! Polishop! Gente, um beijo no Casal 20. Beijo, amores! Até a próxima e, como sempre, Daniela. Um, dois, três e partiu! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto